Salve rapaziada, mais um vídeo pro canal Toca a Vida Tamo aí ó, hoje a missão era mexer nessa carnissona aí Só que, abortamos a missão né, porque com chuva sem chance Era pra trocar ali ó, o caracol, o caracol .70 né Vou mostrar aqui pra vocês, era pra trocar por esse caracol aqui Desculpa a bagunça aí ó, na mesa, tava mexendo umas coisas aqui Mas ó, faltava essa conexão aqui só pra trocar E aí tem mais uma conexão que vai lá no Gol E só colocar lá pro gameplay, porque esse caracol aqui já é pra fechar o rotor da minha turbina mesmo Já é certinho, não vai ter problema não O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir pra bem O que importa é se sentir bem Resgate suas forças e se sinta bem Pai, toma! Olha pra trás Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! delay It's T EST! de boa, ela é boa, ela é boa! De boa Já deu Um aja Caralho! Basta! Caralho! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL